Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área? E vamos lá, jogar mais um pouco de grid? Bem-vindo de volta, sinistro. É, nóis. Último vídeo aí, velho, foda, foda, desgraçado, aquela picape maldita, nojenta, né, foi... Foi um fiasco? Mas vamos ver se dessa vez aqui a gente consegue aí melhorar, né? Essa aposta aí dessa picape aí. Tente vencer a Intel Motorsport e aumente a distância em... Vamos lá para as classificatórias. Ah, nossa, aí já começa fora da gama, né? Fora da pista aí, velho. Além do... A pista aqui me parece ser diferente. Figa fechada. Vou voltar. Freiei, olha que não deu certo. Vou pegar o jeito das curvas, né? Para poder fazê-las do melhor jeito possível. Definitivamente, esse carro aqui não é o melhor para fazer curva. Nossa senhora, olha o afuso que eu vou fazer agora, velho. Totalmente... Nossa, só isso, a pista. Só isso. Já tem curva fechada. Só tem curva fechada e são o quê? Três? Quatro curvas? Nossa senhora, velho. Já vi que essa corrida aqui vai ser uma desgraça. Você foi mais lento que o líder da volta no setor 3. Última volta, vamos lá. Vamos lá. Cada vez que muda... Mena colocação, fica pior ainda. Mena colocação, fica pior ainda. Tem uma pisada a mais aí, para ver se compensava. Nossa, eu odeio. Não, vamos melhorar essa curva aí. Aí. Será que vai? Não vai. Terceiro, até que tá bom o terceiro, né? Nossa, mas essa pista é muito ruim, velho. Já vi que vai dar bosta. Bom, pelo menos a minha oponente ficou em décimo terceiro. Ela é ruim nessa área, então... Beleza, vamos lá. Ai, ai. Duas corridas, cinco voltas cada uma. Puta merda. Você está em terceiro e o seu companheiro de equipe está em oitavo no grid. Vamos lá, companheiro. Me ajuda dessa vez, não me fode, hein? Estamos levando a classificação. Nossa equipe está em segundo lugar da classificação. Olha, o cara já tocou na minha traseira ali, já abusado. Olha, o cara já tocou na minha traseira ali, já abusado. Mas eu acabei... Eu acabo sempre esquecendo. Sai, sai. Ah, vou tomar penalidade porque o cara ficou me travando. Bom começo, mantém a liberação. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, cinco voltas. Ô, louco. Esqueci de olhar pra frente. Os caras tudo aqui, né? Não me encolha. Olha aí, o cara que sacana. Eu vi, hein? Não tomou penalidade isso aí, não? Ó, meu parceiro tá em segundo, hein? Vamos... Você fez a volta mais rápida desta corrida. Vamos falar pra você segurar a posição. Segura aí, parceiro. Deixa o cara te passar não, hein, velho. Isso é a minha... Minha garantia aí, velho. Ó, ele já foi... Já deixou o cara passar ele, já. O parceiro é ruim, velho. Deixar o cara, fazer umas presepadas. Vai, ataca ele. Eu pedi ao seu companheiro de equipe que se esforce para subir de posição. Ai, fui muito. Fui muito. Muito rápido. Vira. Isso. O parceiro já caiu pra quarto, já. De novo. Voltam duas voltas. Como assim duas voltas? Ah, é essa mais vinte. Essa aí. Vai xingar meu... Passa pela esquerda aqui, ó. Ah, muito aberto. Uma beleza. Tá valendo. Nossa senhora, o parceiro caiu pra sexta. Uma volta. Uma volta, hein. Uma volta. Segura essa bagaça aí. Uma volta. Última volta. Segura essa bagaça aí. Pra compensar esses... Oi, caramba. Pra compensar esses... Última corrida aí. Esses últimos fracasso aí, né. Nossa, meu parceiro caiu pra sétimo. E aí... Tá brigando, né. Ganhei, ganhei primeiro. Ganhei primeiro. Bom trabalho. Você venceu o adversário do evento e ainda levou a rodada. Continue assim, né. Quero um bônus. Meu parceiro ficou em sexto e o meu oponente ficou em décimo terceiro. Ótimo. Excelente. Fui pra terceiro na classificação dos pilotos. Equipes ainda tá em segundo. Vamos lá. Mais uma corrida. Mais uma corrida, Décio. Só que dessa vez eu acho que eu vou sair lá atrás, né. Olha, décimo sexto. Nossa. Pra passar todo mundo vai ser um... Vamos lá, vamos fazer um milagre. Pelo menos o meu companheiro, né. Se ele conseguir chegar lá na frente. Nossa, quanta... Porradaria, velho. Sai, sai, sai. Essa curvinha aqui é boa. Ah, os caras não me fecharam tudo ali, velho. Ah, ó. Eu não passei. O cara aqui me deu um... O cara aqui me deu um chega pra lá aqui, hein. Ó. O cara que me deu um chega pra lá, hein. O parceiro tá em décimo quarto, velho. Eu tô em décimo. Caralho. Ó, cheguei, ô. Emiliano Flores. Hahaha. Vamos, parceiro. Só falta você aqui agora. Certo, cheiro. Vem da primeira volta e você está em terceiro. Caralho. Olha que isso. Só ganhando mais uma, hein. Vixi, vai abrir muito. Beleza. Abri muito, mas beleza. Beleza. Nossa, essa viradinha é melhor, cara. Ela não é tão... Tão foda de fazer, porque ela é... Você tá meio devagar ainda na última curva. Então você pode fazer ela bem aberta, enquanto os outros... Tão fazendo ela mais... Mais fechadinho. Ai, parceiro. Décimo segundo eu tô, hein. Tá em oitavo. Pô, eu tô em primeiro. Meu parceiro tá em oitavo. Ele tava em décimo segundo. Aí eu deu uma... Você fez a volta mais rápida desta corrida. Deu uma bugada no meu cérebro. Freia, freia. Freia. Isso, garoto. Meu parceiro tá em sexto. Vamos lá, parceiro. Vamos lá, vamos lá. Você fez a volta mais rápida desta corrida. O Zé Ruela bem atrás de mim aqui. O cara conseguiu... Se livrar lá do pelotão. Ai, eu acho que eu fiz a pegamento. Não, tô na... Tô na frente ainda. Só não deixar o cara passar. Ó. Ó. O cara me encostou ali, hein, velho. Cadê, ó? Olha a punição pra ele aí, ó. Cartão amarelo aí pra ele. O parceiro tá em quarto. Vamos, parceiro. Bate nesses caras aí, velho. Um parceiro brigando com um branco ali, ó. Pra ver ele. Continue assim. Você está liderando essa corrida. Lógico. Só mais essa volta, hein. As duas em primeiro vai ser show, hein. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O primeiro vai dar um... Um bom... Uma boa pontuação pra mim. Enfim, essa picape me ajudou em alguma coisa, né. Eu tava... Mesmo assim, eu ainda não gosto dela. Não adianta. Aquela vez que eu perder no passado, já... Não vai ser justificado. Essa vitória. Vamos, parceiro. O parceiro tá em quarto, velho. Ele queria ter passado agora, olha aí, ó. O seu adversário do evento vai assistir a esse replay muitas vezes. Linda vitória. Linda vitória. Estamos atualmente em segundo lugar neste campeonato. Segundo lugar é pouco pra mim. Então, fui aí pra primeiro na classificação dos pilotos. A equipe ainda tá em segundo. Acho que se eu ganhar mais duas corridas em primeiro aí, já melhora. Cumpri quatro dos... Seis objetivos aí do... Do... Da equipe. Vamos lá. Achei que essa pista ia ser ruim pra caramba. Acabou sendo... Sendo boa, né. Deixa você ver, né. Ih, então essa daí vai ser um lixo, então, pra mim. Aquela que eu achava que era ruim. Eu fui bem. Essa aí que eu achei que tá mais maleável. Vai ser uma desgraça pra mim. Super... Uts. Ah, é com a Mercedes que não é capicapia. Puta merda. Não queremos perder essa posição. Tente vencer o Aaron Wesley para um... Ah, Aaron Wesley. Classificatórias. Vamos lá. Você ganhará um ponto extra no campeonato se terminar a corrida em primeiro lugar. Ah, meu Deus. Se o meu carro não tiver um bom desempenho na reta, acho que complica. Tem que ter cuidado aqui, porque aqui provavelmente já vai ter uma curva abismal. Ai, eu acho que eu já corri nessa pista. Isso deu uma vacilada nos controles ali. Já corri nessa pista. E eu não tenho uma... Uma lembrança muito boa dela. Foi onde eu arrebentei toda a minha picape. Opa. Segura aí, velho. Não sei que no final... Depois dessa curva aqui, tem uma mais filha da puta de todas. Essa aqui. Agora é só pisar. Acho que lá embaixo tem outra curva mais fechada. Você foi mais lento que o líder da volta no setor 3. É como assim mais lento? Você acabou de... Você ia ser a primeira volta. Eu sou o líder. Nossa, passei reto. Era essa curva aqui. Eu sou o líder da minha picape. 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 É, ali eu vou ter que frear mesmo, não dá pra fazer a curva do jeito que eu tava pensando. Eu achei que dá pra me fazer a curva freando só um pouco, mas tem que frear mais mesmo. Eu não sei quantas voltas que é essa curva. Eu não sei quantas voltas. Eu não sei quantas voltas. Tenso. O negócio é tenso. Muita curva. Se fizer menos de 1,25 eu consigo em primeiro, mas é muito difícil. Essa curva aqui eu tenho que tomar cuidado. Vamos ver se fizer menos de 1,25. Vamos ver se fizer menos de 1,25. Se fizer menos de 1,25. Se fizer menos de 1,25. Vamos ver se fizer menos de 1,25. Você foi mais lento que o líder da volta no setor 1. Você foi mais lento que o líder da volta no setor 1. Vamos ver se fizer menos de 1,25. Vamos ver se fizer menos de 1,25. Vamos ver se fizer menos de 1,25. A direção foi para o saco. Nossa, está puxando muito para a direita. Já viu? Vou dar um toquinho e larguei. Nossa, está puxando muito para a direita. Está dando um toquinho sempre para a esquerda para... Nossa, o que aconteceu? Eu saí um pouco da pista, olha lá. Nossa senhora. Tenho que tomar muito cuidado quando acontecer. Nossa senhora, o último replay foi para o saco. Segura. Nossa, não pode esquecer. Está puxando muito para a direita. Quando eu tenho que fazer curva para a esquerda, ferrou. E essa última é para a esquerda. Vou ter que reduzir bastante para tentar fazer a curva decentemente. Nossa, parar lá para o nono? É, continuei em nono. Ah, nono até que é uma boa no meio do pelotão. Dá para fazer as ultrapassagens logo no começo. Vamos lá, então. Duas corridas. Três voltas cada uma. Oh, meu Deus. O que tem que ser essa bosta de picape, né? Vamos lá. Os caras estão vindo passando, velho. Não tenho contato com respeito. Os caras já... O cara já foi freando logo no começo. Desce. Meu carro não é muito bom na ré. Nossa, esses caras estão freando aqui. Cadê meu parceiro? Está em 7? Então vamos lá para a frente. Pega pelo menos uma classificação para nós. Para a equipe, pelo menos. Eu acho que essa cara não vai conseguir o primeiro nome. Eles estão lá na frente. Vira. A pista também é bem estreita. Nossa senhora. Tem que ser assim. Tem que empurrar os caras. Olha o meu parceiro ali na frente. Olha o cara aqui. Como eles conseguem alcançar na reta e eu não consigo? Olha o cara. Sacanagem isso aí. Nossa, passei reto. Muita aceleração. Pouco freio. Estava louco para passar esse cara aqui. Estou caro. Tem que ser em 9? Tem que ser em 9? Tem que ser em 6? Não vou conseguir passar nenhum aqui mesmo. Então. Vamos fazer uma curva decente. Então. Ae. Os caras conseguem. E passar. Na reta. Mas eu por mais que eu acelere. Eu não consigo passar os caras. Não vai me passar. Não vai me passar. O negócio com essa picape aqui é pista que só tem curva mesmo e acabou, viu, porque pista pequena com curva, porque reta não é com ela. A direção ainda tá intacta. Ai, soltinha. Ai, meu Deus do céu, passei reto. Vai! Porra, meu! Nossa, sacana, eu acho que eu vou chegar no cara. Ai, solta um tubo aí, sei lá, velho. O seu companheiro de equipe bateu, mas conseguiu se recuperar. Essa curva aqui é a fila da puta da curva desgracenta. Tem mais uma volta. Acho que eu vou passar pelo menos mais um ou dois aqui. Você fez a volta mais rápida dessa corrida. Se não vai acelerar, sai, caralho. Se eu comecei em nono, vou terminar em nono. Pode ser. 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 Não se preocupe. Tá veia o meuwonho de equipe correto da ca жестinhaição. As batatas são vitalidades são代osadas. Vou colocar o Eystern–Atim da caçaomi indo em nono ou p 들어� recruit. roda de Laends highly stratégia são coisas somente graves incríveis Descânaire e Spectre comeriff. Nossa, está puxando para a direita. Nossa, agora ferrou. Ai, o cara freou na hora. Errado, hein. Sai para lá, velho. Tô. Letra da puta. Nossa, velho, que merda, velho. Minha direção... E não. Pelo menos uma, né. Comecei em nono e terminar pelo menos em oitavo, né. Caraca, velho. Estamos atualmente em segundo lugar neste campeonato. Pelo menos o meu parceiro está em terceiro. Eu ainda estou em terceiro na classificação dos pilotos. A equipe ainda está em segundo. Então, beleza. Isso aqui eu tenho que fazer melhor, viu. Última corrida, três voltas. Mesma pista, mesmos esquemas. É, vou sair em nono ainda. Puta merda. Vai para lá. Vai para lá. Freia, freia que você não vai para cima. Não vai virar não, sem vergonha. Aí. Vamos lá. Agora eu estou conseguindo passar, ó. Na reta, ó. Não sei como, mas consegui. O carro do cara é mais devagar. Se passa, assim. Vai ser meio porra louca. Senão os caras não te deixam passar. Passei um. E um em um a gente chega lá. Tem que passar na hora certa, esse cara. Aí. 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 Nossa senhora. O que aconteceu aqui? Os caras frearam tudo. Parece que o L.S.A. bateu. Deixa ele bater aí, pô. Para lá. Aí. Primeiro. O parceiro está em décimo sexto. Pagabundo. Nossa. Que maior distância. Agora é monstro, hein. Os caras que tem o carro mais forte. Daqui a pouco eles estão aqui. Ai. Nossa. Que alívio. Aí. Diminui. 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 Aí. Opa. Volta. Isso. 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 Acelera. Vai parceiro. Caramba. É décimo sexto ainda. Ótimo. Primeira volta. Você está liderando a corrida. Não sei que eu estou liderando. Ah. Foi falar. Mano. O segundo e o terceiro já tomaram uma pequena distância do... o quarto e o quinto, isso significa que eles vão ter mais, agora já juntou de novo, eles teriam mais, isso, acelera agora, isso, faz a curva bonitinho, que eles tem mais folga, né, pra poder se dedicar às curvas, né, e não se preocupar com quem tá atrás, isso, nossa, tá dando umas travadas, né, agora, vai travar agora, porra, ô, ô, segura, segura essa bagaça, os caras chegaram, aí, saiu um pouco da pista ali, nossa, tem um aqui já, velho, na minha cola, é, o cara tem vácuo, então é pra mim, não, opa, freia, 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 e faz a curva bonitinho, isso, ae, descansei de novo, cadê meu parceiro, décimo quinto, pô, parceiro, tudo aí, pô, vou fazer uma dobradinha aqui, rapaz, e a galera vibra, mais uma volta, mais rápida desta corrida. Vamos pensar a outra, né, que fiquei em nome, já estão lá atrás, estão degladiando, meu parceiro tá em décimo segundo, tá brigando, brigando por uma posição melhor aí, olha que curvinha da hora que eu fiz agora, hein, os caras também fizeram bem, ae, nossa, esse amarelinho tá chegando aqui, velho, esse amarelinho é perigoso, hein, aquele que é amarelinho e preto, e esse aí, velho, é os dois carros mais filha da puta que tem, que correm contra mim, eu tenho que tomar cuidado, freia, freia, isso, nossa, isso aconteceu, perdi o controle, opa, ae, ae, segura, o cara já, o doido em mim aqui, eu senti uma cafinhada do tapeta no, no meu cangote, hein, já tudo, beleza, o cara ainda tá aqui na minha cola, hein, ó, não vai passar não, freia, 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 isso, isso, agora aqui eu abro uma vantagem boa, nossa, o cara tá aqui ainda, velho, só mais essa curvinha, só mais essa, freia, aí, agora é só não deixar o cara passar, meu parceiro tá em décimo segundo, ganhei, ganhei primeiro, o Aaron Westley vai assistir ao vídeo deste momento várias vezes, e linda... Caramba, velho, que suadeira que deu agora, você foi ótimo, pena não poder se dizer o mesmo do seu companheiro de equipe, ah, meu companheiro só me fode, primeiro em piloto, primeiro na corrida, olha, velho, e aí, se o meu companheiro tivesse sido um pouquinho melhor, a gente ficava em primeiro em, nas equipes, mas beleza, cumpri aí mais três objetivos aí, da equipe, evento de campeonato, Autosport Mini Super Cup, nossa, esse aqui deu uma suadeira, hein, velho, caramba, deve ser com aqueles carrinhos pequenininhos, né, uma pista mais ou menos, bem circular, né, é, com aqueles pequenininhos, Clare Fox, Clare Fox é a, é a minha companheira, pô, aí se me fode, hein, bom galera, mas esse vídeo já vai ficar por aqui, já deu aí, para dar uma suada aí, consegui ganhar aí, três corridas em primeiro e uma em nono, né, já deu para tirar um pouco a zica aí, então, eu espero que vocês tenham gostado aí de mais esse evento aí de grid Autosport, dessas corridas, essas corridas doidas aí com essa picape lixo, né, se você gostou, então, deixa um curtir aí, deixa o seu gostei aí, para ajudar na divulgação do vídeo, ajuda também na divulgação do canal, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, direto, tem game para galera, vários gameplays, vários jogos, muitos outros estão para vir ainda, beleza, sempre de longa duração e boa qualidade, qualquer dúvida, sugestão de game, qualquer coisa, pode mandar aí, eu vou ter o maior prazer em ler e responder aí para a galera, beleza, e lembrando aí que começou aí o, o, o desafio aí, né, de encontrar o código aí nos, nos vídeos do canal, né, para galera que, né, que assiste mesmo o canal, né, tá comparecendo no canal mesmo, né, e dá uma olhadinha lá no Facebook lá, para ver as regras, né, como fazer aí, para ganhar o game, vou estar sorteando o, o Destiny, é original sim, não, é o Divinity, eu tô confundindo o Destiny com o Divinity, é o Divinity, original sim, é porque eu tô louco para jogar o Destiny, mas, como eu não tenho Play 4 nenhuma aqui, né, então, né, daquele jeito, a gente só fica sonhando, né, beleza, então rapaziada, então entra lá no Facebook, dá uma olhadinha lá, como fazer para ganhar nas regras lá, o, sorteio do game, beleza, é mais virado aí mesmo, pessoal que acompanha o canal, porque, é, nada, nada mais justo, né, tem cara que só entra para, para poder ganhar jogo de graça, né, mas é isso aí, beleza então rapaziada, muito obrigado a todos, Sinistro se despedindo, um grande abraço para todos, valeus, foi,